Pela sua rádio Rio de Janeiro, informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora, no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Quarta-feira, quatorze de fevereiro de 2024, você ligado na Rádio Rio de Janeiro, quarta-feira de cinzas. Isso vai acontecer aqui agora. Mulher Brasileira chegando com música, informação, entrevista do seu jeito, com seu tempo, com a sua voz aqui pela Rádio Rio de Janeiro. E hoje você ainda participa pelo WhatsApp, 21 984-867-636, repito, 21 984-867-636, você dá a opinião sobre esse programa e também participa como? Pedindo aquela música que você quer ouvir. Aquela música que deixou saudades. Isso, vai ouvir a partir de amanhã. Estaremos ao vivo por aqui. Então, pensa na trilha sonora da sua vida, peça pelo WhatsApp e daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga. Nossa ideia é que você também continue participando com a sua palavra e com o seu pensamento. Depois vem Nádia do Coto Vale pelos caminhos de educação, depois vem a agenda cultural colônia. Eu vim e na entrevista de hoje vamos falar com Maria de Lourdes, ela é nutricionista sobre os alimentos esquecidos na geladeira. É, muita gente esquece nessa folia de carnaval e será que dá para reaproveitar? Será que funciona? Então tá, ela vai falar isso para a gente, tá bom? Baixe o app aplicativo da Rádio Janeiro, isso, e participe curtindo a emissora da fraternidade, tá bom? É isso. Já estamos no ar nessa quarta-feira de cinzas com mais uma edição do Seu Mulher Brasileira. Bom dia, Clévia, bom dia a você, em qualquer parte do País e do Planeta. Aplausos Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Palavra amiga de hoje vem de uma grande mulher brasileira que faz aniversário em março, mas a gente sempre lembra dela. Hebe Camargo, apresentadora, cantora, uma das pioneiras e mais marcantes personalidades da TV brasileira. De origem humilde, ela começou a carreira como cantora de rádio, nos anos 1940. Famosa, foi convidada por Assis Chateaubriand para a primeira transmissão ao vivo na TV do Brasil em 1950. Com sua ausência na ocasião histórica, foi substituída pela amiga Lolita Rodrigues. E ao longo dos anos 1950, ela se firmou como apresentadora de TV. Comandou o primeiro programa feminino, O Mundo é das Mulheres. Era esse o nome. Em paralelo à trajetória na televisão, ela seguiu lançando discos e atuando pontualmente como atriz. Nos anos seguintes, seguiu com programas na TV Tupi, se destacou pela irreverência como entrevistadora e recebeu o título de rainha da televisão brasileira. Ela desencarnou no dia 29 de setembro de 2012, mas muita gente se lembra dela. Quem não conheceu, pode pesquisar mais sobre ela. De tudo que ela fez e deixou um legado enorme para que a gente estivesse aqui, tá? pegamos essa frase dela. Não existe motivo nenhum para você mudar sua personalidade, porque você tem uma situação melhor ou não. Eu fico com pena de quem muda. Hebe Camargo. E a música, na voz de Hebe Camargo, do rei Roberto Carlos, autoria de Erasmo, Você Não Sabe, Hebe Camargo. E a música, na voz de Hebe Camargo, do que você não conheceu. E a música, na voz de Hebe Camargo, do Você não sabe quanta coisa eu faria além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria pra te fazer feliz. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos, encontraria uma palavra que não existe pra te dizer, Nesse meu verso quase triste, como é grande o meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não, e eu sempre digo sim. E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite Que eu faça mais do que as loucuras que já fiz, pra te fazer feliz. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade meu amor não sabe o quanto. E se soubesse, iria compreender, razões que só quem ama assim pode entender. Você não sabe quanta coisa eu faria por um sorriso seu. Você não sabe até onde chegaria amor igual ao meu, mas se preciso for eu faço muito mais. Mesmo que eu sofra ainda assim eu sou capaz de muito mais do que as loucuras que já fiz, Pra te fazer feliz. Pra te fazer feliz. Carmelha Alves nasceu num dia como de hoje em 1929, 14 de fevereiro. Foi criada aqui no subúrbio carioca de Bangu, que desde cedo entrou em contato com a música do Norte e do Nordeste Em reuniões de repentistas que os pais promoviam em sua casa. Ela iniciou a carreira artística em 1941 em um programa de calouros da Rádio Nacional, famosa Rádio Nacional. De início ela cantava sambas imitando Carmen Miranda. Mas em 1943, trabalhando como crooner na boate de Copacabana Palace Hotel, gravou seu primeiro disco com o Choro de Assis Valente, Quem Dorme no Ponto é Chofer, lançado no Carnaval de 1944. E foi através do programa Ritmos da Paner, de Murilo Neri, transmitido diariamente pela boate do Copacabana Palace em 1948, que ela se tornou conhecida. Lançou sucessivos discos, sendo consagrada na década de 50 como a Rainha do Baião. Seus maiores sucessos foram Sabiana Gaiola, Cabeça Enchada, interpretou o Baião com sotaque sulista, sendo uma das maiores divulgadoras do gênero no sul do país. Em 1956, excursionou com seu marido, cantor Jimmy Lester, pela Europa, Estados Unidos, África e Ásia, e participou de diversos filmes musicais, como Tudo Azul, Está Com Tudo, Agulha no Palheiro e Carnaval em La Maior. Em 1972, após um longo esquecimento, gravou um LP com Silvio Caldas, para o qual cantou um Baião composto por Roberto Carlos e um samba para o Carnaval de 1973, Ninguém Sofre Como Eu. Gravou vários LPs, participou de projetos Pixinguinha no Teatro Dulcina, do Rio de Janeiro, em 1979, ao lado de Sivuca e Cláudio Versiani. E em 1994, se apresentou no Café do Teatro, também no Rio de Janeiro, com o show Carmélia Alves canta MPB. É isso, pesquise mais sobre ela, Rainha do Baião, mas também cantou muitas coisas que lembram jazz. E agora é a vez dela, Nádia do Couto Vale. É isso mesmo, aqui na Terça de Carnaval, trabalhando que nem a gente. É isso aí. É com você, Nádia. Pelos Caminhos da Educação Com Nádia do Couto Vale Olá, amigo, amiga, ouvinte e internauta que seguem conosco pelos Caminhos da Educação. Nós estamos conversando sobre vínculos e aprendizagem. Não só na escola, mas também em família, no âmbito da sociedade e também no âmbito profissional. Na empresa, na situação de, por exemplo, chefe e funcionário. O que não significa que haja uma superioridade assim tão grande nem é recomendável, porque o clima deve ser de respeito, evidentemente, mas também de descontração, de alegria, de amizade e de segurança. Para o outro se sentir seguro para produzir, tranquilo para produzir. Mas nós estamos aqui falando sobre se os alunos produzem mais com o chamado professor bonzinho. Ou então, nós também levantamos essa questão, se isso também vale para o pai bonzinho, ou para a mãe boazinha, ou para o patrão bonzinho. Nós aqui vamos começar a lembrar sobre ser bom. Que Jesus disse, bom, ele disse, ele não aceitou para si mesmo essa alcunha de bom. Ele disse, bom é o pai que está nos céus. Mas aqui nós vemos que o bonzinho tem até uma, pode ter afetiva. Mas junto vem uma certa desqualificação, está atenuada a figura de autoridade do professor, do pai, da mãe e do chefe. Então, nós estamos aqui fazendo apologia da tirania, muito pelo contrário. Mas nós precisamos também entender o que os alunos geralmente querem dizer com o professor bonzinho. Na maioria das vezes, esse professor bonzinho é o tipo laissez-faire. Quer dizer, uma expressão francesa que deixa as coisas correrem. Não dá limites aos alunos individualmente, nem à turma. E por conseguinte, não consegue manejo e controle do grupo. Tudo isso por insegurança dele próprio, professor, por medo, por incompetência profissional ou pessoal, ou ambas. Ou tudo isso junto. É claro que isso aqui também vale para o âmbito da família, com a figura do pai ou da mãe. E também vale para o âmbito da empresa, o âmbito do trabalho, no ambiente laboral. O chefe, evidentemente, também pode fazer isso. Um chefe muito bonzinho, o tipo laissez-faire, pode ser porque ele aí não tem mais o controle do grupo. Mas é por ele ser muito inseguro. Por ele ter medo do trabalho, ou da concorrência com o funcionário. Ou por incompetência mesmo, como profissional ou como pessoa. Enfim, na verdade, os alunos podem até gostar da pessoa do professor. E eles mesmos o dizem, como pessoa. Mas no fundo, não o respeitam. Então, que tipo de perfil deve ter um professor que tem vínculos, relações afetivas com os alunos? Não é preciso ficar dando beijinhos e abraços a toda hora, nem chamando de amor e queridinho o tempo todo. Isso, aliás, deve até ser evitado. Para o professor poupar-se a mais interpretações e, consequentemente, a eventuais problemas futuros. E essa é uma questão que nós podemos até desenvolver um pouco mais à frente, aqui mesmo, pelos caminhos da educação. O assunto é muito bom. Nós continuamos com ele amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo dia. Grande abraço para você. Até lá. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Com o Lohane Alvim. Bom dia, Lohane. Aqui temos a nossa agenda cultural maravilhosa. Conta aí, conta aí, conta aí. Olá, Vânia. Bom dia. Bom dia. A primeira dica é o musical Bidiz, Abba e Carpeters. É os embalos de sábado à noite, no Teatro Vanute, no dia 17 de fevereiro. Em exibição até o dia 23 de março, o musical relembra grandes sucessos que permanecem até os dias atuais. O espetáculo narra a trajetória dos grupos e Dudu e apresenta os principais sucessos ao vivo com atores, cantores e bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana. Os ingressos podem ser comprados no Simpla. E a próxima dica é o livro O Poder do Silêncio. Um dos maiores fenômenos da literatura espiritual dos últimos tempos, O autor Eckhart Tolle nos mostra a importância de silenciar os pensamentos e reencontrar nossa sabedoria interior para viver mais intensamente o momento atual. O silêncio e a calma não são apenas a ausência de barulho e de conteúdo. São a dimensão mais profunda do nosso ser, a inteligência primordial, a consciência de que só podemos ser felizes agora. Neste livro, Tolle optou por transmitir seus ensinamentos espirituais em forma de aforismos. São 200 textos curtos e inspiradores que abordam diversos temas, entre eles o agora, os relacionamentos, a morte e a eternidade. E a próxima dica, Vânia, é a peça A Menina escorrendo dos olhos da mãe, no Teatro Poeira. Com o texto de Daniela Pereira de Carvalho e direção de Leonardo Neto, a peça aborda um dos temas mais atemporais e universais. A relação, nem sempre fácil, entre mãe e filha. Através dos encontros e confrontos entre três gerações de mulheres, a peça joga a luz sobre questões como lutas históricas feministas e construção de um novo lugar para a mulher na sociedade contemporânea. No instigante jogo cênico, Elisa, vivida por Guida Viana, aos 70 anos, reencontra depois de muito tempo a sua filha, Antônia, vivida por Silvia Buarque, com 50 anos. Passados 20 anos, a mesma Antônia, já com 70, agora vivida por Guida, conhece a sua filha perdida, Helena, agora vivida por Silvia, aos 50 anos. Bem legal, né, Vânia? E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. O melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com barra rádio Rio de Janeiro. Eu volto amanhã, Vânia. Valeu, Lohane. Excelente agenda. E aproveite você, então. Chegando agora, Emirinha Borba, Chiquita Bacana, de Alberto Ribeiro e João de Barro. Braguinha, é essa música. Canta junto. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Não usa vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Não usa vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Não usa vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se dá-te com uma casca de banana nanita. Pois é, curiosidades do carnaval. Os portugueses trouxeram as tradições carnavalistas ao Brasil, por volta do ano de 1641, através do intrudo. Era uma festa de rua, em que as pessoas lançavam farinha, água e ovos, umas nas outras. Em 1854, por conta da repressão policial, a festa caiu em declínio. Foi então que os bares de máscaras e fantasias em clubes e teatros ganharam força. O primeiro baile de carnaval do Brasil foi organizado por uma atriz italiana no Largo do Rocio, Rio de Janeiro, em 1840. A ideia era popularizar as tradições do carnaval veneziano, e isso de Veneza. A festa foi criada por Vitale Falier, membro de uma das famílias mais influentes da cidade na época. E o objetivo era, antes da quaresma, oferecer para a população um período de diversão. O maior bloco de carnaval do mundo acontece no Recife. O Galo da Madrugada acontece desde 1995, e o desfile todos os sábados de carnaval no bairro de São José, centro de Recife. Nasceu em 1978 com o nome Clube de Máscaras Galo da Madrugada, e hoje em dia todo mundo sabe disso. O objetivo era celebrar o carnaval de rua pernambucana e a cultura local, com frevo, maracatu, ciranda, caboclinha e mangue-bite. Só que hoje é quarta-feira de cinzas, então, para todos os efeitos, carnaval já está acabando, ou já acabou. Ela foi instituída há muito tempo na Igreja Católica, dia em que marca o início da quaresma, o tempo de penitência e oração mais intensa. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos. Para que o nosso corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer. A intenção, então, desse sacramento, e muita gente hoje está indo às igrejas, nosso devido respeito, tá, para a colocação das cinzas, é levar as pessoas ao arrependimento daquilo que não foi legal, ou se você considera pecado ou não, mas fazer com que a gente se lembre que não podemos nos apegar a essa vida achando que a felicidade plena pode ser construída só aqui. É uma certa ilusão. Então, é por conta disso que se faz até hoje ainda essa celebração. A maioria das pessoas, mesmo os cristãos, passam a vida lutando para, entre aspas, construir o céu na terra. E é um grande engano. Jamais construiremos um céu na terra. Ou a felicidade será perfeita no lugar em que a gente vive. A própria doutrina nos fala de expiações, etc. Então, é por aí. E vamos respeitar essa celebração de hoje, quarta-feira de cinzas. Quem vai à igreja para receber as cinzas, que receba bem também. Se você não vai, tudo bem também. Continue bem, tá bom? Mas que o seu dia seja muito bom. É isso. Deus dispõe de tudo, de modo que as pessoas se sintam melhores dentro daquilo que acreditam. Eu acho que é por aí. A remissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Comunicando Vânia Barbosa Pois é, Vânia Barbosa. Ah, menina. Então, vamos falar de mais uma mulher brasileira. Vamos falar, sim. De Alice Afra de Carvalho, professora e escritora. Ela nasceu em Maceió, filha de Maria dos Anjos de Carvalho e de João Virgílio. No Rio de Janeiro, cursou do primário à escola normal. E além de ser professora, tornou-se filósofa e poeta. Depois de aposentada, estudou sociologia. Ela era membro de várias associações. Sociedade Brasileira de Filosofia, Geografia, Teosófica, Sociedade de Homens de Letras do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa. A ABI, famosa. Escreveu para muitos jornais do seu estado e também aqui para o Rio de Janeiro, especialmente para revistas técnicas de educação e ensino. Pesquise mais sobre ela. Alice Afra de Carvalho nasceu em 1898. Olha só, hein? Professora e escritora. E agora vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho eu volto. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA Programa Mulher Brasileira Entrevista Alimentar-se bem tem ficado cada vez mais caro ultimamente. Podemos ver o reflexo nas prateleiras do mercado. Mas é então jeito para economizar e aproveitar alguns alimentos que ficam ali esquecidos na geladeira. Já pensou nisso? As recomendações são claras. Não compre mais do que vai consumir. Não coloque mais no prato, você não pode comer. Não desperdice alimentos jamais. Com cuidado e também com criatividade, podemos explorar ao máximo os nutrientes e diminuir, substancialmente o desperdício. Para preservar o valor nutricional dos alimentos e evitar danos à saúde, é preciso dedicar uma atenção especial. A forma como as sobras serão armazenadas e reaproveitadas. Dá para reaproveitar sim, fazendo pratos muito legais. Quem vai falar sobre esse tema está conosco na linha. É a nutricionista Maria de Lourdes. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Muito bom ter você por aqui falando sobre esse assunto. Super pertinente, obrigada desde já. Prazer, é todo meu. Prazer é nosso em recebê-la também. Então, Maria de Lourdes, os alimentos perdem o valor nutricional na geladeira? Então, alguns alimentos perdem devido à vitamina que oxida muito rápido. Por exemplo, a vitamina C, que ela oxida com a luz e o ar em alguns minutos. Então, para que haja maior conservação, é importante guardar na geladeira as frutas não abertas, apenas as frutas que estiverem ainda fechadas com casca, e consumir dentro de uma semana. Então, o que eu recomendo é que a gente faça a compra de frutas, verduras e legumes uma vez por semana. Sim. E sempre fazendo o cardápio semanal de acordo com a nossa compra. Sim, sim. Pra que a gente não tenha muita perda. As frutas abertas, nós devemos guardar em potes bem fechados. Agora, as folhas, nós devemos higienizar, secar e guardar em sacos bem vedados na gaveta de baixo. Porque ali as temperaturas são um pouco mais altas, já que as temperaturas mais baixas queimam muito essas folhas. E há uma perda muito maior. Assim, a gente conserva por mais tempo essas coisas que têm prazo de validade menor. Quais os tipos de alimentos que, na sua opinião, nós não devemos reaproveitar? Não devemos reaproveitar óleos de fritura. Porque o óleo de fritura, quando ele atinge um ponto de fumaça, existe um processo chamado acroleína. Que é uma substância tóxica, inflamatória e que oxida o organismo. Nossa. Exatamente. E as pessoas têm mania de guardar e reutilizar. E isso não é interessante porque é altamente cancerígeno, traz problemas cardiovasculares. Isso, o que eu falo, é com a frequência. Tudo que a gente faz com frequência é que vai definir a nossa saúde. Então, o que eu aconselho é descartar esse óleo em garrafas PET e deixar do lado da lixeira. Pra que as empresas façam essa coleta e reaproveitem pra fabricação de sabão. Só não podemos, além de guardar, descartar em ralos que uma vez que vai pros nossos gordos, pros nossos rios, pros nossos mares. É verdade. Então, assim, nunca aproveitar óleo de fritura. É altamente cancerígeno e traz doenças cardiovasculares. Ok. E que tipos de alimento podem ser reaproveitados? Os alimentos que podem ser reaproveitados são verduras, legumes, frutas. Por quê? A gente tem talos de, por exemplo, agitados. Couve, né? Couve, couve-flor, brócolis. A gente pode fazer sopa. A gente pode ralar e fazer o arrozinho, né? Aquele arrozinho fit, low carb. As frutas, a gente pode aproveitar pra geleia, pra suco. A casca de banana, a gente pode fazer chip. Outra coisa muito interessante são algumas sementes, como a de abóbora. A semente de abóbora, a gente pode botar no forno e torrar ela, fazer farinha. É verdade. Ou enriquecer sopas e saladas. Qual é a vantagem disso? Ali, eu tenho ômega 3, eu tenho gorduras boas e eu tenho muitas fibras. Isso aumenta a minha saciedade. É verdade. E aumenta o valor nutricional da refeição. É verdade. Então, eu tô enriquecendo a minha alimentação e reaproveitando o alimento, além de me fazer economizar mais. Você me fez voltar no tempo agora, sabia? Hã? Você me fez voltar no tempo. Quando eu era criança pequena lá na bexiga, que eu sou de São Paulo, eu me lembro que é mania do povo paulistano comer semente de abóbora. Tem lugares que vende, entendeu? Sim. E agora você me fez voltar no tempo, rapidinho, digo, gente, que máximo. Você sabe que meu pai também sempre fez isso? Todas as sementes. Ele sempre aproveitou. Isso faz muito bem, não só pra saúde, mas pra sustentabilidade de uma maneira geral, né? E de girassol também. Agora você me fez voltar assim. De girassol, então, é riquíssima. Eu gosto de fazer um mix com as sementes. Você bota num pote e pega duas colheres de sopa e bota sempre na sua salada ou na sua sopa. Isso te dá uma saciedade enorme e te traz um valor nutricional muito maior. E sai falando bastante. Tem uma amiga que fala, você comeu muito, sai falando bastante agora. É verdade, sai falando bastante. Agora me diz uma coisa, os alimentos gordurosos são mais resistentes, tá? Sim, são sim. Por quê? Por quê? Você quer saber? É. Por quê? Então, nossos antepassados não tinham geladeira, né? Ah, verdade. E eles conservam gordura onde? No sal e na gordura. Por quê? Porque o sal, por exemplo, ele tira a umidade do alimento. E a umidade é onde os micro-organismos se proliferam. A mesma coisa com a gordura. Ela cria uma camada protetora que como blinda o alimento. Então, naturalmente, ele vai durar mais. Mas hoje a gente já tem geladeira, então vamos ficar de olho. Exato. Nada de deixar a carne seca do lado de fora. Tem uma coisa que eu vou perguntar pra você, que eu já vi uma matéria falando sobre isso, a questão da cebola. Se você abre uma cebola, o que eu entendi é que você tem que consumir de uma vez, ou então você põe num pote muito fechado, ou então joga fora. Não deixar aquilo rolando em um ambiente porque não é legal. É isso mesmo? É isso. Algumas pessoas usam pra sugar o cheiro da geladeira. Ah, isso acontece. É bom. Mas não reaproveitar. Porque como ela suga as substâncias, existem algumas substâncias tóxicas. Assim como o limão, tá? O interessante é abrir e usar. Sim. Ou vedar, como você falou. Porque, de maneira geral, tudo que fica aberto, a umidade fica maior. Sim. Então, há uma maior proliferação bacteriana. Exato. E aí pode realmente trazer malecitos na saúde, quando você consome. E aí você acha que está comendo um alimento in natura, está fazendo super bem, e você está ali ingerindo substâncias tóxicas para o organismo. Exatamente. Olha só, a Vera Lúcia de Rocha Miranda está dizendo que quando ela era criança pequena, comia muita semente de mamão com açúcar. Gente, é muito bom. Sabe por quê? Ali eu tenho fibras solúveis. Que legal. Exatamente, porque o mamão, ela tem fibra, ele tem fibra. Mas a semente, o que ela faz? Na verdade, ela é uma fibra insolúvel. A fibra solúvel está na polpa, e a insolúvel é aquela que entra e sai intacta. Ou seja, ela entra no seu sistema gastrointestinal, e a mesma maneira que ela entra, ela sai sem ser absorvida. Por que que isso é bom? Ela ajuda a facilitar o meu trânsito intestinal, aumenta a minha peristalse, que é o movimento intestinal, e eu consigo ali carrear várias toxinas, além de aumentar o meu bolo fecal. Porque as pessoas às vezes comem fibra, mas comem pouca quantidade. O mamão ajuda a aumentar esse bolo. E quando eu aumento o bolo e consigo umedecê-lo, o meu bolo fecal consegue fazer aquele trânsito enorme que é do intestino. Então, a semente de mamão é interessante, porque ela ajuda a carrear todas as toxinas e as fezes do intestino. Olha só, mas a gente se manifestando, a Sônia Estevam de Santa Cruz é do seguinte, a gente torrava semente de abóbora, comia com casca e tudo, semente de jaca cozida é muito bom. É lá de Santa Cruz essa menina. Olha que... A jaca cozida eu nunca fiz, mas eu vou provar. Mas todas as sementes são riquíssimas em gorduras boas. Elas trazem ali gorduras boas, elas trazem muitas fibras. Então, quanto mais semente a gente aproveitar, maior valor nutricional a gente vai estar agregando à refeição. Exatamente. Aqui também, o Valdonia de Nilópolis, eu como girassol e semente de abóbora há muito tempo. Compro na Casa de Grãos. E a semente está dando certo, hein? Não, a semente dá muito certo. Esse é um protocolo que eu uso em todos os meus pacientes. Muito bom. Eu peço, independente se é para emagrecer, se é para ganhar massa, eu peço para agregar as sementes. Porque é fonte de ômega 3, né? E aí, isso, ômega 3 é o quê? É desinflamador, é função cognitiva aumentada. Então, a gente sempre usa semente, porque é uma fonte muito natural. Independente da suplementação. Maravilha. E barata. Isso. Então, dá tempo. Tem jeito de a gente driblar o aumento dos preços, na verdade. Sim. Nos alimentar bem e, ao mesmo tempo, economizar, né? Sim. Coisa boa. Exatamente com essa estratégia. Porque se a gente utiliza o alimento integralmente, compra ele in natura, que é mais barato. Sim. Vamos dar um exemplo da abóbora. A abóbora, eu pego a polpa, né? E faço, e cozinho, e como ela ali com salzinho e azeite. A semente, eu ponho no forno, faço farinha, ou uso a semente como um petisco. Sim, muito bom. Ou acrescento numa salada. Então, eu aumentei meu valor nutricional. Isso. E a casca, eu ainda posso aproveitar, cozinhar e fazer sopa. Porém, a gente não usa muito isso, mas é um exemplo, tá? Sim. E a casca dos alimentos é onde tem maior quantidade de nutrientes. Olha que legal. A gente não usa muito devido à quantidade de agrotóxicos que os agricultores usam hoje, as indústrias usam. E aí, a casca realmente é o lugar dos alimentos que ficam mais impregnados. Mas, se a gente puder investir em alimento orgânico, a casca é super bem-vinda. Mas, se não dá para investir em alimento orgânico, a gente cozinhar o alimento também e livra ele de boa parte desse agrotóxico. Maravilha. Mania de Lourdes, infelizmente, eu tenho que parar o nosso papo. Mas, olha, volte mais vezes, porque o negócio da semente aqui está que está. Plantou, está nascendo aos montes aqui. Os ouvintes se manifestando. Deixa uma rede social para a gente e volte mais vezes para falar sobre nutrição, que está muito bom esse papo, tá bom? Deixa eu sim. A rede social é Instagram. É Lurdinha Nutri. Lurdinha Nutri. Tem telefone, Lurdinha Nutri? Tem. 9-7-1-6-5-0-0-7-4. 7-4, afinal. É só falar com a secretária. Maravilha. Super beijo. Foi um prazer. Um beijão. Fica com Deus. Beijão para você também. Super bom. Pois é, Lurdinha Nutri. Que sucesso em Só Semente por aqui. Arroba Lurdinha Nutri no Instagram. E o telefone é 9-7-1-6-5-0-0-7-4. Juntos somos mais fortes. A Rádio Rio de Janeiro jamais duvidou disso. Através da nossa programação, a Emissora da Fraternidade leva até você uma palavra amiga de fé que possa fortalecer, consolar e ajudar a enfrentar as dificuldades. Porém, a Rádio Rio de Janeiro também conta com seu apoio e colaboração financeira. Para seguir no ar, levando até você os ensinamentos cristãos espíritas, como você bem sabe, a Rádio Rio de Janeiro sempre sobreviveu única e exclusivamente por conta da colaboração dos seus ouvintes. Iremos continuar ajudando a salvar vidas, através da fé e da Emissora da Fraternidade. Você é fundamental para que a Rádio Rio de Janeiro siga adiante. Entre agora mesmo para o Clube da Fraternidade. Ligue 21-3386-1422. Repetindo, 21-3386-1422. Acesse o site rádio rio de janeiro ponto digital barra Clube da Fraternidade. Estamos juntos, Rádio Rio de Janeiro há mais de 52 anos. A voz cristã espírita no seu rádio e na internet. Rádio Rio de Janeiro A Emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Mãe brasileira Comunicando, Vânia Barbosa Peça, sua música Nosso ouvinte do Youtube, Josi Costa Pediu, Beto Guedes, o Sal da Terra Dele e Ronaldo Bastos Na nossa casa Vem que está na hora de arrumar Tempo Quero viver mais 200 anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na Terra O pé na Terra A paz na Terra O Sal da Terra Do que resumem a nossa luz Vamos precisar de todo mundo Um é um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Para merecer e nem depois Deixa nascer o amor 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 O Sal da Terra Deixa nascer o amor É решista o amor Deixa nascer o amor Deixa nascer o amor Deixa nascer o â Ife Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue vinte e um três três oito meia um quatro dois dois. Três três oito meia um quatro dois dois. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM. Rádio Rio de Janeiro Pois é, então já que hoje é um carnaval de cinzas, mas a gente está triste porque o carnaval terminou. Chamo Elza Soares, Tristeza, música de Haroldo Lobo e Niltinho. Ah, tá bonito. Tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora. E está vendo o meu fim. E está vendo o meu coração a sua coradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar aquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora. E está vendo o meu coração. E está vendo o meu coração a sua coradia. E está vendo o meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar aquela vida de alegria. Quero voltar aquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Ah, e se você quiser viajar para São Paulo, trem das onze, Diogo Nogueira e Orquestra Ouro Preto. É, música de Adoniram Barbosa. 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 Adoniram Barbosa. É, música de 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 Adoniram Barbosa. Teixeira de Adoniram Barbosa. É, música de Adoniram Barbosa. Tá, música de Adoniram Barbosa. E aí